E finalmente colocamos aqui no ar o kit de indicadores básicos do consultor de sucesso franqueado Se você ainda não viu o vídeo de consultor de sucesso franqueado, está aqui também no YouTube E várias pessoas lá comentaram aqui no Instagram que gostariam de saber quais são os indicadores deste kit básico Então agora, nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são estes indicadores, beleza? E se você estiver com alguma dúvida, ficar querendo saber alguma coisa, me segue no Instagram Eu todo dia coloco lá uma caixinha de perguntas, então você manda sua dúvida e eu respondo com o maior prazer O Instagram está na descrição do vídeo Vamos lá, esse é o kit de indicadores Então primeiro, rapidamente, o consultor de sucesso franqueado É aquele antigo consultor de campo que tinha nas franquias, que no meu método, ele é um pilar do meu método Justamente a questão do consultor do sucesso de franqueado Junto com o sucesso de franqueado, no método também nós temos a franqueadora, a enxuta e a expansão em quatro atos Então falando aqui do sucesso do franqueado, a gente tem que ter um kit para monitorar cada operação E com esse kit de indicadores é que faz a interface, o planejamento, as ações, as programações, a melhoria sempre da tua rede de franquias Então vamos lá, a gente começa essa questão de indicadores Entendendo aqui o conceito de KPIs ou KPIs, que são os indicadores-chave de performance O que é isso? São indicadores, indicador é aquilo que está medindo Você está medindo o resultado, a performance, o desempenho do teu negócio E existem muitos indicadores, você pode medir tudo numa empresa E quando a gente fala em KPIs, a gente está pensando naqueles que são chave, aqueles que são essenciais para o sucesso do negócio Porém, mesmo assim, se você for procurar aí a literatura no Google, em livros, em aulas sobre isso Você vai ver que tem muitos indicadores Então, na minha visão, é sempre a gente trabalhar de uma forma mais enxuta, numa forma mais objetiva O que eu vejo na prática com meus anos de experiência? Você pode ter um baita software com um monte de indicadores e gera um monte de números, um monte de percentuais Um dashboard, um painel cheio de coisas Mas, se for muita coisa, principalmente falando de uma empresa pequena, que o gestor, o dono, o franqueado, o gerente É uma pessoa que está cuidando de tudo aquilo ali, você coloca muita coisa, não faz parte, deixa de fazer parte do dia a dia E o que a gente quer? Se são indicadores chaves de performance, tem que fazer parte, aquela coisa que você está no bate-papo ali, conversando e tal E como que está o teu indicador X? Como que está o teu indicador Y? O que ele já tem na cabeça, que ele não vai precisar abrir o painel, abrir o sistema Porque ele está, todo dia, ele está acompanhando aquilo ali, ele sabe, está no DNA ali, no dia a dia do negócio Então, por isso que eu peguei dentro mesmo desses indicadores chaves Fiz um conjunto, um kit básico, que fala, esse aqui é o essencial Isso aqui, o teu franqueado tem que estar sempre sabendo E o teu consultor de excesso de franqueado tem que estar sempre sabendo e monitorando para que a coisa funcione bem Agora vamos entender um pouquinho esses indicadores Que a gente tem que saber que eles são de dois enfoques Um é de resultado, que é o que a gente quer efetivamente Qual que é o valor de faturamento, número de vendas, enfim A satisfação dos clientes, são os resultados Só que o resultado, ele nunca vem sozinho na sorte Você pode até vir, mas daí não adianta, não é devido ao nosso trabalho E justamente o que a gente consegue melhorar É quando a gente identifica que tem um esforço relacionado E eu intensifico aquele esforço e eu melhoro o meu resultado Então, cada indicador de resultado vai ter sempre, no mínimo, um indicador de esforço atrelado, relacionado É alguma coisa que a gente faz para atingir aquele resultado Um exemplo aqui que fica bem fácil do dia a dia é aquela coisa Quando você quer emagrecer, o indicador de resultado é o peso que está lá na balança Agora, qual que é o esforço? Um indicador de esforço pode ser o número, a quantidade de calorias que se ingere por dia Então você coloca ali uma meta do seu indicador de esforço Que é no máximo X calorias por dia E você espera que gere o resultado de diminuição de peso E você pode ir refinando isso, posso colocar mais um indicador Além do número de calorias, é horas de atividade física por semana E também isso vai contribuir para o impacto daquele resultado de esforço e de perda de peso Então é a mesma coisa na empresa Então você tem os indicadores de esforço e o indicador de resultado que é o que a gente quer Agora, sabendo bem esse, entendendo bem esse conceito Opa, sempre um indicador de esforço e de resultado Mas como que eu começo? O que eu vou ver? Lá, coloquei quatro categorias, tá? Que são as quatro categorias essenciais Sempre aqui vai ter alguém que já está pensando Ah, mas aí faltou processos, aí faltou tecnologia da informação Aí faltou relação com a sociedade Aí faltou isso, faltou aquilo Não é que faltou, é uma opção, uma escolha de fazer um recorte E falar, são esses aqui que são os essenciais que eu vou monitorar Que o meu franqueado vai saber dia a dia quais são os números que ele tem Meu consultor de franqueado, toda vez que for de sucesso do franqueado Toda vez que for conversar com o franqueado Ele vai saber o que ele está monitorando Porque se você tiver um excelente resultado nessas quatro categorias Duvido que você não esteja muito satisfeito Que o teu franqueado não esteja muito satisfeito E daí sim, você pode, ah, vou refinando, vou colocar outras coisas Cara, faz isso aqui bem feito que vai dar certo O que é muito interessante Toda vez que eu vou num evento de franchising Pode ser fora do Brasil, no Brasil Tem um monte de palestras e conceitos e cases E sempre tem alguém que fala assim Precisamos fazer aqui o Back to the Basics, né? Então precisamos voltar ao básico Porque a gente está pensando tanto em inovação É tanta coisa, tantos conceitos Mas a gente está precisando voltar ao básico Todo ano, é engraçado, todo ano A primeira vez que eu fui, eu falei Nossa, que coisa, cara, que incrível É mesmo, né? A gente precisa voltar ao básico E depois, todo ano eu vejo que tem alguém falando isso Porque é uma coisa que faz parte da rotina A gente está envolvido em tanta informação Em tanta novidade, em tanta inovação E acaba deixando assim de uma maneira displicente o básico Não consegue fazer o básico Quer fazer já o super Mas faz o básico primeiro Faz o básico bem feito Que depois você passa para o nível super, ok? Então, no nosso básico aqui Um básico muito bem feito Quatro categorias Vendas, financeiro, clientes e pessoas Se você estiver cuidando bem Estiver com um bom resultado Com uma boa performance Nesses quatro, nessas quatro categorias O teu negócio estará indo muito bem Daí você pode começar aí a colocar um pouquinho mais de incremento No teu modelo aí de gestão Mas faz isso aqui que está perfeito Então, sabendo disso Nós vamos agora finalmente para o nosso quadro Deixa eu tirar aqui a minha câmera Para você poder ver os indicadores Aqui, anota, papel e caneta Sempre nos nossos conteúdos É... 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 Conteúdo de valor Prático Para você poder utilizar já no seu negócio O que é interessante Você fala assim Puxa, mas eu ainda nem sou um franqueador Mas mesmo assim Você pode utilizar esses indicadores Comece a utilizar amanhã esses indicadores Para gerenciar a sua empresa A sua unidade de piloto As suas unidades Você vai ver a diferença Na percepção do negócio que você vai ter Me conta Daqui três meses aí É... O impacto disso na gestão do teu negócio Então vamos lá É... O que eu falei para vocês Quatro categorias Vendas Financeiro Clientes e pessoas Cuida bem disso Que está lindo E daí Os indicadores De resultado E de esforço Olha só O número um Que eu coloquei aqui Faturamento Quanto que está faturando Essa unidade Isso aí não tem Você Com a tua experiência Você já viu ali Quanto que tem que faturar Essa fatura Uma unidade desse tamanho Tem que faturar Cem mil reais por mês Então vai olhar O consultor de acesso franqueado Ele nem precisa Ir lá Cobrar o franqueado O franqueado já está sabendo Diz Puxa, é cem mil Se eu estou no meio do mês E vendi trinta Cara, vai ser difícil Chegar no cem E vamos trabalhando Então o faturamento É um indicador essencial E O dois O indicador dois aqui Que eu coloquei É conversão de vendas Porque normalmente Para você ter um bom faturamento Você tem que converter vendas É... Quantas pessoas Que estão entrando na loja Percentualmente Quantas que estão Efetivando uma compra Daquelas que estão Pedindo orçamento Quantas que estão Fechando orçamento E fazendo serviço Então Eles estão relacionados É... A conversão de vendas É um indicador direto Para a gente saber O nosso esforço Para gerar o resultado Claro que você fala Puxa, eu estou com uma conversão boa Mas mesmo assim O faturamento não está bom Daí você vai ter que É justamente esse o trabalho Daí o aprofundamento O plano de ação Que... Os micro planos de ação Que eu falo no... No vídeo de... Sucesso do franqueado Em que, puxa Não... Não... Não está legal Alguma coisa está faltando Então você vai aprofundando Puxa, mas Qual que é o fluxo Que eu estou conseguindo levar na loja Por que que é Será que o ticket médio Está baixo Você vai aprofundando Essa pesquisa Mas isso aqui é a coisa Que tem que estar Sempre ali à vista É... O indicador 3 É a lucratividade É aqui que a gente quer É aqui que é o resultado Que todo mundo quer É a lucratividade Então é dada em percentual Do quanto que é O faturamento Que tem ali no indicador 1 É quanto que sobra de lucro É esse percentual Então normalmente Para cada negócio Já tem esse tipo de negócio aqui Em média tem que dar 10% de lucratividade Quanto que está tendo? Está tendo 7 Está tendo 11 Então você vai vendo Se precisa fazer Um micro plano de ação Ou não Para ter uma boa lucratividade Normalmente O que que é o esforço-chave? É margem de contribuição Eu estou conseguindo Uma margem de contribuição Margem de contribuição É aquela diferença Entre quanto que você vende E quanto que te custou Aquela mercadoria Ou aquele serviço Então é o CMV É... O custo da mercadoria Vendida O custo do serviço Vendido Então você tem que ver se É... Às vezes você está vendendo muito Mas a tua margem Está muito pequena E isso vai impactar Na lucratividade Veja que é um quebra-cabeça Mas a gente... Uma coisa encaixa na outra E você tendo essa visão Desses... É... Os indicadores que eu estou colocando aqui É... Você vai ver que a coisa fica muito bacana Muito... E com o tempo vai ficando muito fácil Para você entender E já... Opa! Eu mexi num botãozinho aqui Deu um resultado lá Mexi aqui Impactou aqui embaixo Então... Essa é a dinâmica É... O indicador 5 O NPS, né? É... O NPS E a unidade ali É em pontos Porque tem uma... Uma metodologia Que a gente fala Sobre... É... Como... É... Monitorar ali A satisfação Do nosso cliente Eu tenho Um outro conteúdo Sobre NPS Também Que está no Instagram E se você quiser um conteúdo Um vídeo Explicando melhor isso Me pede Aqui nos comentários Lá no Insta Que eu faço Mas enfim O resumo é Quantos Percentualmente Quantos dos seus clientes Estão satisfeitos E te indicam E quantos que estão satisfeitos E falam mal de você O... O... O resultado da conta ali É o número de pontos Que vai de 0 a 10 O objetivo É que seja 10 sempre, né? Claro que 10 às vezes Pode ser muito difícil Para o teu tipo de negócio Em média Qual é o valor de NPS? Ah, é 9 Então beleza Então o consultor de sucesso franqueado Sabe que todo franqueado Ele deve estar buscando o 9 Está buscando sempre o 10 Mas, né? Se ele estiver no 9 Eu não vou ficar Colocando todo o esforço Da minha empresa Todo o esforço Do meu franqueado Em NPS Porque está 9 E eu quero para 10 Só que 9 é bom Sendo que eu tenho outras coisas Para focar Aqui o... O segredo, né? Do resultado Da boa gestão É você colocar o foco Onde que precisa No ponto certo Da sua gestão E normalmente Um bom NPS Ele decorre de horas de treinamento Os colaboradores Têm que estar Sabendo o que eles estão fazendo A forma de atender A forma de executar A forma de integrar De entregar Então, você vai ter Um outro indicador De esforço Para ter um bom NPS É horas de treinamento Normalmente isso tem Uma relação direta Falando de pessoas Um indicador aqui Que é geral Que fica fácil também É comum Para todo mundo É o turnover Aquela O percentual De colaboradores Que você perde Ali por mês Então, claro Que se você tem Uma empresa Se a unidade Franqueada Ela é pequena Tem pouquíssimos Funcionários Então, isso aqui Tem um impacto Muito grande Pode ser que Durante vários meses O turnover Seria zero, né? Tem uma equipe lá Com quatro pessoas E faz seis meses Que as quatro estão ali E está funcionando Tudo de tentinho Beleza, ótimo Mas Eu tenho quatro Mas todo mês Um acaba saindo Um pede a conta Um vai embora Um eu perco Para o concorrente Daí você já está Com um turnover De 25% Que dependendo Pode ser alto O que é interessante Até aqui Eu acho que Todos estes indicadores Esses sete indicadores Que são Que compõem O nosso kit básico Aqui Eles são comuns A todo tipo de negócio Qualquer coisa Que você tem Esses sete indicadores Eles cabem Não tem um negócio Que você fala Não, para o meu negócio O NPS Não tem sentido Para o meu negócio Lucratividade Não tem sentido Para o meu negócio Conversão de vendas Não tem sentido Então Esses indicadores Servem para qualquer negócio Por isso que ele é o kit básico Cara, isso aqui Você começa na largada Já Vou começar Puxa O meu consultor Do sucesso franqueado Ele vai começar Hoje é o primeiro dia O que ele vai fazer Lá com o franqueado Cara, já está aqui Esses sete indicadores Eu deixei mais Três Espacinhos aqui Com pontos de interrogação E mais uma categoria Com pontos de interrogação Por quê? Para você preencher Com algum indicador E alguma categoria Que seja específica Para o seu negócio Que pode ser muito Importante Então aqui fica A flexibilidade Para você criar Eu acho que dez É um número bom De indicadores Coloquei aqui Dez indicadores Mais do que isso Fica muita coisa Já Não que ele não possa ter Que não faça parte Da tua gestão Mas Quando você fala assim Quais são os básicos Essenciais Cara, são dez Mais do que dez Já fica Ninguém lembra Na cabeça Isso aqui A ideia É que depois de Alguns meses Trabalhando com esse franqueado Todo mês Você vai lá E bate nos dez Indicadores Bate nos dez Indicadores Daqui a pouco Ele já sabe De cabeça De cor e salteado Os dez indicadores Que ele tem que estar cuidando Então aqui Você tem essa liberdade Para acrescentar Esses três indicadores Que faltam Inclusive uma categoria Puxa, mas não tenho ideia Do que você está falando Por exemplo Aqui Eu posso criar Uma outra categoria Que seja Vamos supor Que você tenha Um curso Preparatório Para entrar Sei lá No serviço público Então a franquia É uma franquia De cursos preparatórios Então De repente Uma categoria Aqui vai ser Aprovação Quanto que está sendo O percentual De aprovação Dos teus Alunos Dos teus Franqueados E daí Você vai desdobrar Aqui dois indicadores Para isso Um indicador De resultado Que é o percentual De alunos Aprovados Sobre o percentual Total E o de esforço O que você faz Para aumentar Aquele percentual Então isso É uma coisa Muito característica De cada negócio Você que vai entender Uma coisa bem específica Por exemplo Possa ser Horas de De acompanhamento Ali Extra Extra classe Além das aulas Que ele tem Ele tem uma Uma quantidade de horas Lá Disponíveis Para um atendimento Com professor particular Dentro da escola Então Então veja Isso aqui é uma coisa Bem específica Para quem vende lá Sorvete Não tem nada a ver Um indicador Desse aqui Por isso que eu deixei Esses três indicadores Para você Ir complementando E a própria questão Do turnover O turnover Que é A queda De A troca De funcionários Que você tem mensalmente Mas aqui O esforço Eu não sei Dizer Que sirva Para todas As empresas Porque talvez Para algumas Seja Ambiente de trabalho Sei lá Dependendo do tipo De De negócio Outra pode ser Oportunidades De crescimento Outra pode ser Salário Em comparação Ao mercado Então você tem Que identificar No teu tipo De negócio Qual é o esforço Para você Diminuir O turnover Normalmente a gente Quer diminuir O turnover Porque claro Cada vez que você Troca um funcionário Tem custo É um tempo Para você Contratar outro É um custo Para você Contratar outro Para treinar outro Então é melhor Que a gente não Taxas baixas De turnover Normalmente é um bom Resultado Então você tem que ver Qual é o esforço Para o teu negócio Específico Para que esse turnover Seja baixo Então esses set Não tem desculpa Isso aqui vale Para todo mundo Só que daí O oitavo Que é o esforço Relacionado Ao indicador De resultado Do turnover Cada empresa Cada tipo de segmento Vai ter o seu E tem mais Uma linha Extra Aqui para você Definir Que pode ser Uma outra categoria Com indicador De resultado E indicador De esforço Ou pode ser até Não, eu não quero Outra categoria Eu vou usar Essas quatro Que estão aqui Mas eu vou criar Mais um indicador Financeiro Por exemplo Além de lucratividade Eu vou colocar Ali também Rentabilidade E qual que é O esforço Para que eu tenha Uma boa rentabilidade Por exemplo Tranquilo? Então este É aqui um O quadro De indicadores São dez indicadores Sete já estão prontos Serve para qualquer pessoa Qualquer empresa E você complementa Aqui de acordo Com o seu negócio Se tiver dúvida Manda lá No meu Instagram Na caixinha de perguntas Que eu sempre Vou te responder Valeu Continua acompanhando Inscreve-se no canal Não deixa de marcar O sininho Para sempre ter notificação Que aqui É conteúdo muito prático Para você aplicar No seu negócio Beleza? Valeu Até a próxima